A fé definida Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos capítulo 11, versículo 23 Depois de ter demonstrado a fé do tipo de Deus, ele a definiu. Marcos capítulo 11, versículo 23 é a definição que Jesus deu da fé do tipo de Deus. Descreveu-a como fé em que a pessoa, primeiro, crê em seu coração, segundo, confessa aquilo que crê, terceiro, e assim acontece. Deus usou esse tipo de fé para criar o mundo, Deus acreditava que aquilo que ele dissesse se cumpriria. Então ele disse, haja luz e houve luz, Gênesis capítulo 1, versículo 3, parte B. Na realidade Deus criou tudo, à exceção do homem, apenas crendo que o que ele ordenasse aconteceria. Então o Altíssimo disse, e assim aconteceu, essa é a fé do tipo de Deus. Confesse sim, o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 23, é para mim também. Aquilo que eu creio em meu coração, e confesso verbalmente, será feito. Vivo e procedo com a fé do tipo de Deus. E aí E aí E aí O que é isso?